Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura de tapioca com leite de coco e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha de frigideira sem trigo, com apenas um ovo e poucos ingredientes. É uma delícia, é muito fácil, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma receitinha que fica pronta em menos de 10 minutos na frigideira, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, 6 colheres de tapioca, 50 ml de leite normal ou leite de coco. Você pode usar qualquer um dos dois, com um ou com outros, com os dois dá certo. O leite normal ou o leite de coco, tanto faz. Mas o leite de coco é mais saudável, mas você pode usar o leite que preferir. Não é isso, mãe? Três colheres de fubá, duas colheres de açúcar, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então vamos começar a sua delícia de receita? Vamos lá. Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou aqui um ovo. Pegamos a vasilha primeiro, quebramos o ovo. Agora a gente colocou o ovo aí, né, Sarinha? Sim. Vamos bater esse ovo. Com um garfo ou com um coelho igual a esse. Isso, pessoal, bem rapidinho. Aqui a gente já vai começar a colocar os ingredientes. Duas colheres de açúcar. Agora a gente já vai começar a colocar. As seis colheres de tapioca. Lembrando que essa tapioca é aquela famosa tapioca mais comum nos supermercados, que é aquela tapioca que as pessoas usam no café da manhã, que ela já vem hidratada. Não é isso, mãe? Isso, colocamos todo o restante da tapioca, pessoal. Aí, pessoal, você vai misturando até desmanchar todos os gruminhos, tá? Agora aqui a gente já vai começar a colocar. As três colheres de fubá. Aí você mistura assim. Agora a gente vai colocar também. O que é isso? É um 100 ml. De 50 a 100 ml de leite. Isso, a gente colocou 50, né, Sarinha? Sim. Aqui a gente vai colocar uma pitadinha de sal, tá, pessoal? E por último a gente vai colocar o quê? Uma colher de fermento. A gente usou em 70 ml de leite, que foi um pouquinho mais de 50 e um pouquinho menos de 100. Em 70. De 50 a 100 ml de leite. Isso, pessoal. Do leite que você preferir. Vai colocando em velo, tá, meus amores? A gente já misturou todos os ingredientes. Agora aqui a gente vai pegar uma frigideira. A frigideira está aqui. Você unta com o que preferir. A gente vai colocar aqui. Vou lavar para a boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, meus amores. Então, pessoal. Já ficou pronto em menos de 10 minutos. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Olha como ficou, meus amores. E aí, então, servido. Aí você deixa tipo 5 minutos, 3 minutinhos de um lado. Quando você ver que já está bem consistente, você vira de um lado para o outro. O meu já ficou pronto dos dois lados. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando. A gente acabou, né? De tirar de lá. Vamos colocar nesse prato, pessoal. Olha aí como ficou. E aí, então, servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar um pedaço, né, Sarinha? Sim. Para mostrar para vocês como ficou. Então vamos lá. Enquanto eu tiro aqui o crepe de o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha que lindo, pessoal. Está lindo. E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia, pessoal. Que delícia. Está muito delicioso. Eu gostei demais, pessoal. Ficou muito molinho, muito delicioso. Nossa, pessoal, façam que vocês vão gostar bastante demais. Que está muito delicioso, não é isso, mãe? É uma receitinha sem trigo, com apenas um ovo, pronto, em menos de 10 minutos. Vocês vão gostar muito, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores, então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo e tchau! Tchau!